Olá, eu sou Rafael Luquezzi, do SESI e do Senai. Esse vídeo tem como objetivo lançar uma nova forma de comunicação, um novo canal de diálogo. Faz parte de uma grande campanha que o SESI e o Senai está fazendo para chegar a você, para que nós possamos contar as milhares, milhões de histórias que o SESI e o Senai fazem na vida de milhões de trabalhadores brasileiros. Seguramente, o Brasil não seria um país tão desenvolvido sem a atuação do SESI e do Senai. Os 70 mil colaboradores do SESI e Senai fazem parte da geração S. Todos nós juntos podemos utilizar esse canal para contar a história da nossa organização, como ela é importante para construir a cidadania no Brasil, como ela é importante para construir uma agenda de desenvolvimento econômico e social. Eu sou geração S. E você? Acredito que nós juntos, os trabalhadores do SESI e do Senai, e também todas as pessoas que tiveram a sua vida transformada por essas organizações tão extraordinárias, que combinam atuações em volta da excelência da construção da cidadania no Brasil, fazem parte da geração S. Se ligue nessa ideia.